Olá, nesse vídeo tutorial nós vamos explorar os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do IFSERFOR. Então, nós temos aqui o Vlibras, no canto superior direito, e mais abaixo o bloco de acessibilidade. Vamos ver como é que eles se comportam dentro de um curso. Então, eu escolhi aqui um curso com bastante recursos, textos diversos, para a gente poder fazer essa análise. Para começar a utilizar o Vlibras, precisa ativar clicando nele, e quando clicamos nele, existem algumas configurações disponíveis, como regionalismo, dicionário e também o posicionamento da tela, que eu posso escolher esquerda ou direita. Além disso, eu posso controlar a velocidade da tradução, então eu vou escolher aqui a velocidade mais rápida, por exemplo. E, feito isso, eu preciso selecionar o texto, que é um exemplo, para que ele comece a traduzir. Então, ele vai traduzir de acordo com os sinais, ou ele vai soletrar quando ele não conseguir reconhecer, ou quando não houver um sinal específico. E, por isso, é muito importante que o professor tenha cuidado com a escrita. É bastante importante que a escrita seja o mais limpa possível, sem abreviações, sem emojis, sem o uso do arroba. Às vezes, o professor costuma usar o arroba no lugar do A, ou alunos, alunas, e colocam o arroba no lugar do A, do O. Isso dificulta o uso dos recursos de acessibilidade. Então, tanto para um aluno que faz uso de leitor de tela, quanto para um aluno que vai utilizar o Vlibras, esse tipo de linguagem dificulta. Então, procure fazer o mais limpo possível e evitar as abreviaturas, as abreviações. Agora, nós vamos acessar um recurso para ver como ele se comporta. Então, eu cliquei no link do recurso, que no caso aqui é uma página, e ele está traduzindo o título e ele já me avisa que eu preciso acessar o link. Aí, eu tenho duas opções, eu acesso o link, ele vai me levar para uma nova guia, ou então, eu desativo o recurso e acesso por aqui mesmo. Aí, vai da minha preferência, ó, acessar o link, ele me passou diretamente para uma nova guia. Ou então, eu posso retornar aqui, desabilitar e clicar no link normalmente, e vir aqui e habilitar de novo e continuar. Então, vejam o que acontece quando eu uso o arroba. Ele não consegue traduzir esse arroba como A ou como O, ele simplesmente ignora, tá? E, agora, vamos explorar o bloco acessibilidade. Esse bloco, ele permite a alteração dos aspectos visuais. Então, eu posso alterar contraste, eu posso alterar o tamanho da fonte. Então, veja. Aqui, eu altero o contraste de acordo com aquele que melhor se adapta ao meu caso. E eu posso também alterar a fonte, aumentar a fonte. Mas, para que isso funcione, o conteúdo, ele tem que estar disponível nos recursos do ambiente virtual, e não em recursos externos. Porque, se eu colocar um arquivo em PDF, por exemplo, ele vai direcionar o aluno para o arquivo e não vai conseguir fazer essa adaptação. Então, é importante ter esse cuidado. E, além disso, eu posso ativar uma barra para que ela fique aqui no topo superior com esses recursos básicos de acessibilidade. Como ampliar a fonte, diminuir e outros que você pode explorar aqui. Então, esses são os recursos de acessibilidade disponíveis no Moodle do C4IFs. Mas, é muito importante para que o aluno possa utilizar esses recursos da melhor forma possível, que o professor tenha os devidos cuidados no momento de colocar o seu conteúdo no ambiente virtual.